Aê pacote, tamo amarrando um cabo aqui pros caras aqui pra poder ancorar aqui no navio cara, porque o bagulho tá doido bicho Esse é um lá de Guarapari Aí ó, ancoramos o cabo aqui e vamos safar eles É, o mar não tá pra peixe hoje não, hein cara, muito perigoso, tiveram que amarrar a corda aqui na plataforma Aí essa parte do mar aqui tá mais tranquilo, entendeu? Aí tamo aí, né cara, fazendo a nossa parte aí com vocês aí, meu irmão